Já Não Tenho Guardado Comigo O Antigo Brinquedo Que Durante Um Bom Tempo Da Vida Só Me Deu Prazer Nem Por Isso Estou Tô Contente Ou Desencantado Aprendi Que Na Vida Tem Mesmo O Que Acontecer Já Não Tenho Vergonha Das Roupas Usadas Que Eu Gano Não Confiro O Troco É Pouco Que Eu Tenho A Perder Cada Um Traz No Bolso A Chave Do Mesmo Tamanho Descobri Que Sei Muito De Mim Quanto Sei De Você Sim, É Verdade Muito Embora É Difícil De Crer Eu Troquei Meu Passado Eu Troquei Meu Passado Por Nada Já Cansei De Brincar De Esconder Não Esquento A Cabeça Não Ligo O Que Foi Poderia Não Ser O Presente Marcou Minha Vida Toda Viver A Cabe No Plan Não confiro o troco, é pouco que eu tenho a perder Cada um traz no bolso a chave do mesmo tamanho Descobri que sei muito de mim, quanto sei de você Sim, é verdade, indo embora é difícil de crer Eu troquei meu passado por nada, já cansei de brincar, de esconder Não esquento a cabeça, não ligo, o que foi poderia não ser O presente marcou minha vida, toda vez que eu olho pra ver Sim, é verdade, indo embora é difícil de crer Eu troquei meu passado por nada, já cansei de brincar, de esconder Não esquento a cabeça, não ligo, o que foi poderia não ser O presente marcou minha vida, toda vez que eu olho pra ver Eu troquei meu passado por nada, já cansei de brincar, de esconder